E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente tá falando do Paramalok Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje nós vamos fazer um unboxing e review Dessa peça do Lego Do Jurassic World Cara, eu não sei se é oficial, mas tudo bem Vamos primeiro dar uma analisada na caixa Aqui o logo do Jurassic World Uma cartela de adesivo Manual Aqui Montagem do brinquedo Que bagulho Essas coisas Bom, então vamos abrir a caixa Eu vou portar a melepse Deu abrindo aqui Porque, né Travar com uma mão só Bem complicado Não sai Calma aí Putz, é só tirar Bom pessoal Essas são as peças E agora Eu vou Tentar montar Então vai ser Time Lapse Bom pessoal E essa foi a montagem Do nosso Stegossauro Espero que vocês tenham gostado Ele foi Um Segundo presente Do Natal Né Então É O primeiro foi um chinelo Então Esse foi o vídeo Espera Então Esse é o Stegossauro Do Lego Deve ser falso Por causa do Formado do rosto Mas não tem problema Então Então é assim Que ele ficou Bem pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve Ative o sininho Partilhe o canal Se inscreve no nosso família E comenta o seu vídeo Falou galera Até o próximo vídeo Tchau